Olá pessoal, bom dia a todos. Então vamos começar aqui o nosso encontro, o nosso webinar referente ao gerencial financeiro. Primeiramente me apresentando, eu sou o Delton Quadros, trabalho aqui na Softplan, trabalho com o CNG há praticamente 10 anos. Já passei por áreas como suporte, consultoria, na diretoria de novos negócios e estou voltando aqui para auxiliar o time, auxiliar aqui a parte do CNG novamente. Então pessoal, deixa eu só compartilhar aqui minha tela com vocês. Vou começar aqui com uma apresentação bem rápida. E nós vamos falar aqui então, novamente frisando sobre o gerencial financeiro e qual que é a importância desse sistema dentro da operação da empresa. Quando a gente está falando aqui de o uso do sistema. O que a gente pensa, o que eu penso, e tentava insistir com os nossos clientes durante a implantação, em relação ao gerencial financeiro? Você realmente tem uma cultura de controle da sua empresa, uma cultura de acompanhamento de resultados, uma cultura onde você vai sempre estar gerenciando as informações que estão sendo inseridas dentro do IRP, certo? E por que eu falo isso? Não adianta somente a gente pensar que nós vamos registrar os títulos no Contas a pagar, vamos registrar os títulos no Contas a receber, sem que a gente tenha uma perspectiva mais ampla, uma perspectiva relacionada, por exemplo, ao fluxo de caixa da empresa. Na minha perspectiva também, quando eu trabalhava como consultor, insistia muito nisso, a implantação só fecha, e isso eu vou falar um pouquinho mais aqui, ela só fecha quando a gente está realmente utilizando o gerencial financeiro, gerando esses relatórios e entendendo o que está sendo gerado de informação lá dentro do sistema, ok? Então, já me apresentei, só frisando um pouquinho mais aqui, só ficou um errinho no ano, tenho praticamente 10 anos de experiência. Sempre tive um foco muito mais na parte contábil fiscal, então isso naturalmente está ligado à parte gerencial também, certo? Entre outras áreas aqui dentro da parte de consultoria. Sempre relembrando, pessoal, aqui a nossa palestra vai ter provavelmente um tempo máximo de 25 minutos, talvez um pouquinho menos. Sempre todos os eventos são gravados e disponibilizados posteriormente, né? E se der tempo, a gente ainda vai tentar esclarecer alguma dúvida que surge no meio do caminho, e se vocês mandarem qualquer questionamento, a gente manda depois a resposta por e-mail. Tudo bem? Bom, pessoal, a gente sempre tem um problema, né? Você tem uma situação lá que você deve estar se perguntando, e talvez até se perguntando todo dia. Pô, como é que eu gerencio a minha empresa? Quais dados que são importantes de eu gerenciar? E o mais importante hoje em dia, com toda a questão da complexidade econômica que a gente está vivendo nesse momento, hoje, como é que eu sobrevivo? Como é que eu consigo manter a minha empresa sustentável, com caixa positivo, pagando todos os fornecedores, recebendo todos os meus clientes? O gerencial financeiro entra muito para te auxiliar dentro dessa perspectiva, certo? Como se fala frequentemente aí na administração, você tem que ter números, tem que ter referências para entender como que a tua empresa está e como que essa empresa vai evoluir do momento que você está observando para frente, certo? E o gerencial financeiro faz justamente isso. Ele vai buscar todas as informações que você tem dentro do contas a pagar, que essas informações do contas a pagar podem ter vindo lá da parte de compras, por exemplo, da parte de contratos e medições, da parte de contratos com fornecedores. Podem estar vindo as informações também do meu contas a receber, onde eu tenho os registros de contratos, contratos de venda, com as devidas correções que eu estou prevendo dentro do meu contrato. Eu posso estar prestando serviço, e isso naturalmente também pode estar gerando um contrato dentro do sistema de contratos e medições e gerando o meu contas a receber conforme as medições, conforme eu vou realizando os meus contratos, certo? E essa informação lá no final eu fecho com os relatórios do gerencial financeiro. Então é de fundamental importância que vocês entendam como usar, aproveite aqui de repente essa possibilidade para tirar alguma dúvida que vocês têm, e logicamente, talvez algo mais aprofundado, algo mais específico, com certeza, tanto o nosso pote, com dúvidas pontuais, quanto o nosso parceiro também, com alguma necessidade de consultoria, também pode auxiliar vocês. Perfeito? Então, como eu falei agora, o gerencial financeiro ajuda as empresas a manter o seu financeiro sob controle. O que a gente está falando de controle? Eu quero saber quanto que eu tenho que pagar hoje, quanto que eu tenho que pagar amanhã, quanto que eu tenho que pagar nos próximos meses. Da mesma forma, quanto que eu estou recebendo amanhã, quanto que eu estou recebendo na semana que vem, e quanto que eu estou recebendo nos próximos meses. Então, isso dá uma visão clara de onde que você está e para onde que você vai. A partir do momento que você enxerga, por exemplo, um relatório de gerencial financeiro, que a gente vai entrar mais detalhes ali, como por exemplo, o fluxo de caixa, se você está numa situação que pode chegar a ser negativo lá na frente, você já pode tomar uma decisão agora, por exemplo, de, de repente, fazer algum aporte capital, de pegar um empréstimo, infelizmente, às vezes, é uma necessidade, de tentar buscar mais contratos, seja um contrato de venda de unidades, ou então, contratos de prestação de serviço. Isso é importante que vocês entendam. Da mesma forma que no nosso dia a dia, nós como funcionários aqui de uma empresa, a gente sabe quanto recebe, a gente tem mais ou menos uma ideia de quanto gastar, a gente não pode estourar, a empresa também tem que ter essa perspectiva. A gente vai do micro para o macro, e é esses relatórios que vão te ajudar no dia a dia. E como eu falei antes também, pelo começo, a correta utilização desse sistema depende da forma como a implantação ocorreu. Toda implantação que eu fazia dentro do Cienge, eu sempre estava pensando no gerencial financeiro. Por quê? Se eu estou cadastrando o meu plano de contas corretamente, se eu estou criando documentos corretamente, lá no princípio da implantação, eu vou ter menos dificuldades, eu vou ter menos atrito na utilização do gerencial financeiro. E muitas vezes acontece isso, né? Às vezes ocorre alguma dificuldade, uma falha de comunicação durante o começo da implantação, algo que de repente não foi mapeado, que lá na frente, quando você começa a utilizar esses relatórios, pode dar algum gap, pode dar alguma falha, e você pode estar deixando de confiar no relatório, deixando de confiar no gerencial financeiro. E é por isso mesmo, até mesmo na trilha aqui que a gente está desenvolvendo de Webinars, a gente falou justamente, primeiramente, do financeiro, para depois a gente falar do gerencial, que é um caminho natural. Toda a informação que eu estou gerando lá, ela vai aparecer no meu gerencial financeiro. Ok? Agora, eu queria tentar para vocês, e eu vou mostrar isso dentro do sistema, sobre alguns pontos de atenção. O que vocês têm que prestar atenção para uma utilização correta aqui do gerencial financeiro. utilização correta, logicamente aqui, na minha perspectiva, que veio na experiência que a gente teve, que eu tive com algumas empresas, que se isso não está bem resolvido, lá depois os relatórios, eles não batem. Então, se eu não consigo bater o relatório, eu não vou confiar no sistema, e se eu não confio no sistema, muitas vezes eu vou para o meu controle paralelo. Eu estava conversando essa semana aqui, pessoal, até vale frisar, de uma empresa que ela perdeu, digamos assim, o controle da parte financeira, e isso ocorreu de uma forma muito... sem a consciência do dono, sem a consciência do proprietário, a pessoa do financeiro simplesmente começou a fazer alguns registros incorretos, o que ocasionou? A parte financeira da empresa ficou prejudicada, você não tem confiança nos dados do financeiro, você não tem confiança nos dados da parte gerencial, e o pior ainda, você não tem confiança nenhuma na parte contábil, mesmo sendo um escritório terceirizado que está gerando essa informação. Significa dizer que os últimos três anos vão ter que ser revisados, os últimos três anos vão ter que ser revistos, lançamento a lançamento, e essa equipe que veio aqui conversar comigo vai ter justamente esse desafio, fazer uma unipa, fazer um pente fino nessas operações, porque não houve o cuidado para se organizar essas informações no começo. Então, pessoal, vale aqui a atenção de desde já vocês se atentarem para isso, e vocês entenderem quais são os pontos-chave para uma boa utilização do gerencial financeiro. Falando primeiramente aqui, pessoal, sobre a parte de documentos, eu estou falando de todos os lançamentos que eu estou gerando dentro do sistema. vocês já devem ter visto que o CIENG vem com um pré-cadastro. Então, por exemplo, para contrato tem um documento CT, para nota fiscal tem um documento NF, para previsão financeira de pedido de compra, por padrão ele já coloca o PPC. Mas é bom que vocês se atentem ao cadastro de documentos, que são essas informações que você pode tirar ou não dentro dos relatórios gerenciais. Eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que você tenha o documento NF. Só que vocês sabem que no dia a dia você pode ter nota fiscal de produto, que é representada pela nota fiscal eletrônica, e você tem a nota fiscal de serviço, por prestação de serviço. São duas coisas totalmente diferentes. Então, eu não posso levar em consideração somente um único documento, mesmo que seja por um fornecedor. Pode ser que lá na frente, ao utilizar os relatórios gerenciais, eu queira filtrar todas as notas de serviço que eu emiti dentro de um determinado período. E se eu não fiz esse cadastro prévio anteriormente, eu vou ter dificuldades em gerar essa informação. Certo? Da mesma forma, pessoal, vale aqui uma atenção bem forte com relação aos planos financeiros. Eu imagino que os parceiros, durante a implantação, eu já devo ter dado uma atenção ao plano financeiro que vocês desenvolveram, que vocês trabalharam. Só que é sempre bom que você revise esse plano financeiro. Porque muitas vezes não dá para prever todos os lançamentos que você vai ter. Certo? Então, dependendo do tipo de lançamento, não dá para simplesmente criar uma conta, como eu já vi em alguns casos, quando a gente vai fazer muitas vezes uma reimplantação, e a pessoa do financeiro simplesmente criou uma conta com a descrição que são diversos ou outros. A gente não pode fazer isso. Por quê? Eu estou criando uma vala comum para qualquer tipo de lançamento. Depois, se eu quiser filtrar, se eu quiser entender o que são aqueles lançamentos, eu não consigo saber o que é. Eu não consigo entender o que realmente foi feito dentro daquela informação, dentro daquele registro. Certo? Então, vale uma atenção muito forte vocês frequentemente estarem olhando os planos financeiros. Certo? E eu não estou falando só do plano financeiro para entrada ou saída. Muitas vezes você tem uma conta redutora, uma conta de descontos, quer dizer, não está corretamente configurada. Então, vale sempre vocês terem atenção nesse aspecto. Outra coisa que eu quis trazer aqui é o nível de organização. O nível de organização é o que a gente chama de hierarquia do ciente. Você já deve ter visto que você tem o cadastro, por exemplo, de grupo de empresa, de holding subsidiária, e dependendo da necessidade que vocês quiserem, vocês podem estar utilizando esse nível de organização. Imagine o seguinte, dentro da base do ciente eu tenho três empresas. Em um determinado momento eu quero ver o relatório de uma única empresa. Mas podem ter momentos que eu quero visualizar o relatório das três empresas. Certo? Então, esse é só um exemplo. Então, nesse caso, nesse exemplo, eu posso estar utilizando a hierarquia de grupo de empresa. Então, eu estou amarrando ao mesmo grupo várias empresas que estão registradas dentro do ciente. Certo? Porque isso só facilita a visão gerencial depois. Lembrando, eu vou mostrar tudo isso aqui dentro do ciente. É falar o óbvio do lançamento do sistema, mas precisa ser falado. Tá, pessoal? É aí que vão surgir pontos onde você pode estar revisando ou documento ou plano financeiro. Certo? Então, sempre se atentem ao lançamento que você está fazendo se, de repente, vale a pena você criar um novo plano financeiro para aquele tipo de registro ou então se vale a pena criar um novo tipo de documento. Especialmente depois, e torço para que isso aconteça, se a empresa crescer, tiver um faturamento significativo, se você tiver que utilizar o sistema, por exemplo, de obrigações fiscais, vejo que a gente não está falando nem do sistema gerencial, de um filtro de informações. Mas, dentro de obrigações fiscais, é bom que você tenha bem parametrizado os documentos para que lá na frente você não tenha nenhuma dificuldade na geração das obrigações que você tem perante tanto o fisco estadual, em alguns casos, quanto o fisco federal. Certo? Outro ponto-chave, e também está conectado com o lançamento, plano financeiro e documentos, são as previsões financeiras. O CENTE, ele já dá uma facilidade, uma flexibilidade muito grande para vocês quando você trabalha com previsões financeiras oriundas do sistema de compras, oriundas do sistema de contratos e medições, e lá na parte de vendas, quando você tem as previsões de comissão. Certo? Então, ele já facilita esse trabalho, ele já garante que você tenha um registro, mesmo que você não tenha nota, nem que você tenha o pagamento de autônomo, no caso de comissões, isso já está lançado, você sabe que você tem que pagar. Mas você pode também inserir outro tipo de previsão financeira, por exemplo, você pode ter uma previsão de pagamento de conta de água, de conta de eletricidade, isso pode ser feito diretamente no financeiro, pode ser feito diretamente no financeiro. Algumas implantações, imagino que o parceiro tenha sugerido, em alguns casos também a gente sugeria, você pode também criar um contrato para essas previsões que você sabe que vão ter todo mês, conta de água, luz, telefone, internet, segurança da obra, você pode fazer esse contrato lá no sistema de contratos e medições e gerar esses dados por lá. Ou eu posso simplesmente gerar um título no conto de apagar, pensando que eu tenho lá um pagamento mensal, eu gero um título com 12 parcelas, informo o fornecedor e por lá eu já vou tendo a previsão financeira e vou abatendo conforme as faturas, conforme as notas estão sendo geradas. Perfeito? Por último, pessoal, a gente tem que falar aqui da conciliação bancária. Certo? A conciliação bancária ela é a que amarra todo esse processo. Perfeito? Então, a partir do momento que eu conciliei o lançamento, eu estou dizendo para o sistema que esse lançamento está correto. Porque ele está de acordo com o que saiu do banco, ele pode facilitar depois a parte contábil, o escritório de contabilidade, até para garantir a informação o mais fidedigno possível, né? E facilita também na hora de você regerar um relatório gerencial, porque tudo que estiver para trás é realmente o que aconteceu. É realizado, está conciliado, está registrado e você não vai ter nenhum problema em relação a isso. Certo? Vou imaginar que, por exemplo, eu tenha lá dentro do meu departamento financeiro uma pessoa que cuida do conto a pagar, uma pessoa que cuida do conto a receber, eles estão realizando as baixas dentro do sistema e vai ter uma terceira pessoa que vai conciliar. Essa conciliação por si só já vai ser uma espécie de auditoria, ela vai ser uma conferência aqui dentro desses registros. Até porque vocês devem saber, imagina, se vocês tiverem hoje a conciliação bancária, se eu conseguir o lançamento, eu não consigo excluir a baixa depois, tanto do conto a pagar quanto do conto a receber. Então, vale você ter a utilização dessa conciliação para garantir o dado, garantir o registro, porque na hora que chegar o gerencial você vai precisar dessa certeza. Certo? Eu já vi muitos clientes, e por isso que eu estou falando desses pontos de atenção, já vi muitos clientes que preferiam utilizar planilhas, preferiam utilizar controles paralelos para a geração dos relatórios que a gente chama de gerenciais, fluxo de caixa, por exemplo, porque eles não estavam confiando na forma que estava sendo registrado o dado dentro do sistema. Só que daí, quando a gente aprofundava um pouco mais, geralmente tinha algum problema dentro desses pontos, seja em documentos, seja em plano financeiro, seja nas previsões financeiras, certo? ou até mesmo na conciliação bancária, ou então também no nível de organização. E ele mal sabia, ele mal sabia que ele poderia estar gerando esse relatório dentro do sistema. Então, por que, pessoal? Aí vai a questionamento, por que eu vou manter esse registro fora, sendo que eu tenho essa informação, tenho esse registro já dentro do sistema, somente eu gerar o relatório e eu consigo ter esse dado em tempo real? Perfeito? Então, isso é esse ponto que eu queria trazer aqui com relação a ponto de atenção. Eu vou só sair aqui da apresentação rapidamente e eu queria mostrar aqui isso dentro do sistema. Vamos falando aqui de ponto a ponto. Vamos falar aqui da parte de apoio documentos. Opa! Deixa eu só voltar aqui. Excelente. De novo ali, né? Apoio documentos. Então, aqui dentro do cadastro de documentos, vou pegar, por exemplo, aqui o documento NFE, então, tem várias formas de registro, certo? Então, um primeiro ponto aqui que já vem à atenção, documento de previsão, certo? Se você tiver um outro documento de previsão que não seja o que já vem cadastrado dentro do CIEM, você pode criar e pode marcar essa flag. Agora eu não consigo marcar porque já tem lançamentos associados. Pode ter situação de devolução dentro da parte de estoque, pode ter documento de calção para sistema de contratos e medições, eu quero utilizar um outro documento e também situação de documento de permuta, tá? Então, são informações importantes que você pode estar marcando aqui. Aqui nesse caso, ele está marcado como contabilizável, ou seja, significa que essa informação pode ser levada para a contabilidade ou eu poderia desmarcar essa informação para que não seja levada para a contabilidade, tá? Então, por padrão já vem marcado, eu posso deixar marcado. Ratear impostos aqui é bem legal porque lá no contrato de medições eu tenho previsões de pagamento, né? E tenho previsões de pagamento de impostos, né? Que eu já posso estar configurando dentro do contrato. Marcando isso, em conjunto com o parâmetro do Cieng, ele vai ratear os impostos dentro do meu fluxo de caixa. Perfeito? Esse aqui é um ponto bem legal. No contas a pagar, eu posso deixar marcado ou não a questão de permitir pagamento. documento confidencial para funcionários. Então, quando tem um colaborador registrado, eu posso deixar isso invisível para ele, então ele não vê, por exemplo, um relatório do contas a pagar. Uma coisa que a gente não chegou a falar ali, né? Mas um ponto-chave aqui, eu posso criar um documento chamado adiantamento e marcar ele como sendo somente ele, né? Somente a baixa por adiantamento. Então, quem estiver operando com as a pagar, se ele colocar contas baixas por pagamento, ele automaticamente muda para adiantamento. E às vezes, muitas empresas, elas, até vale esse comentário, elas se perdem na questão do adiantamento e isso pode estar impactando no gerencial também, tá? Bloqueio de data de vencimento, isso aqui é bem legal, tá, pessoal? Porque eu posso definir um período mínimo de cadastro da nota, do registro, isso em acordo com a obra ou então com o meu financeiro também, tá? Entre outras informações, tá? A parte contábil, sempre vale frisar aqui, né? Tem alguns pontos conforme a contabilização, a parte fiscal, né? Tem isso que eu tinha comentado, que você deixa já registrado, parametrizado para que isso lá na frente possa te facilitar com relação ao modelo fiscal, questão de forma de tributação, né? Mas o ponto-chave realmente está no filtro do documento, né? E quais são os parâmetros que você pode estar utilizando? Seja documento de previsão, seja para permitir o pagamento e também permitir recebimento, ok? Da mesma forma aqui, pessoal, quando a gente está falando de plano financeiro, né? O Cieng, ele vem com um plano financeiro padrão, tá? Mas, cada empresa tem a sua necessidade, cada empresa tem a sua estrutura financeira e vale a pena sempre realizar esse plano, ok? Então, por exemplo, se a gente for olhar aqui dentro do Cieng, eu posso ter receita de unidades, receita de serviços, receita de gestão de condomínios, muitas dessas contas talvez não façam sentido para vocês. Então, na hora de realizar o lançamento, até para evitar que ocorra lançamentos incorretos, eu posso simplesmente desativar, né? Aqui também eu posso definiciar uma conta de resultados, que é uma conta totalizadora, praticamente para agrupamento. Posso definiciar uma conta redutora, ok? Então, isso abaixa do meu resultado e, por último, também a questão relacionada à parte de adiantamentos, né? Adiantamentos é uma coisa interessante, valeria um webinar só sobre adiantamentos, né? Que é uma situação comum, é uma situação que acontece boa parte das empresas, Adiantamento de pagamento, seja para contrato, seja de um período de compra, né? Eu acho que em algum momento a gente pode entrar em mais detalhes com relação a essa parte de adiantamento também, né? Perfeito. Bom, aqui dentro do plano financeiro realmente vale vocês sempre observarem a criação de contas, criação de lançamentos, tá? Falei aqui documentos, plano financeiro, só revisando aqui, o nível de organização, né? Que fica também aqui dentro do apoio, ok, pessoal? Aqui em empresas, eu vou ter o cadastro, por exemplo, de grupo de empresas, que eu vou poder criar esse grupo aqui ou não, tá? Então aqui, por exemplo, tem um grupo meu, esse grupo eu vou agrupar várias empresas, como vocês podem ver aqui, grupo de empresas, e algo. Aqui então, por exemplo, eu tenho, se eu tirar um relatório, eu posso estar agrupando essas três empresas em um único relatório, tá? Deixa eu ver rapidamente ali. Bom, a questão da previsão financeira, a gente não vai entrar em tanto detalhe, eu só queria realmente frisar um pouco mais isso, né? Então, para a gente poder levar isso em consideração. Até pela questão do tempo, já vou entrar um pouco mais nos relatórios do suporte à decisão, aqui do gerencial financeiro, para que a gente já possa estar mostrando aqui os pontos que podem ser interessantes para vocês, ok? Então, deixa eu só voltar aqui. E o que, e depois que vocês revisarem esses pontos, tá, pessoal? Eu acho que vale aqui a gente pensar quais são os principais relatórios, né? Logicamente, isso vai na minha experiência, vai na minha perspectiva, mas são os principais relatórios que nós podemos estar observando dentro do gerencial financeiro. Eu gosto bastante desses cinco que eu acabei de listar aqui, tá? O primeiro é o analítico de apropriações, que a gente vai ver ali em detalhes, porque ele mostra quais são os lançamentos que estão dentro de cada conta do plano financeiro, ok? Eu tenho análise de resultado sintético, que vai me dar uma visão do resultado conforme o meu plano financeiro, ok? As totalizadoras pelo plano financeiro, fluxo, perdão, de caixa sintético e analítico. O sintético para dar uma visão diária ou semanal de como que está a minha entrada de caixa, entrada e saída de caixa. O analítico ele vai mostrar cada lançamento, o que está acontecendo diariamente e quem está me pagando, quem eu estou recebendo. E por último, a partir do momento que vocês estejam mais sofisticados dentro do uso do gerencial financeiro, acho que vale comentar também sobre esse relatório, que é o demonstrativo de resultado. A perspectiva aqui desse relatório, do demonstrativo de resultado, você tem o equivalente a uma DRE contábil com as informações que você tem dentro do Cienge. Lembrando um ponto, toda a operação do gerencial financeiro está seguindo o regime de caixa, ok? Então, na contabilidade a gente trabalha muito com o regime de competência, de acordo com o lançamento da nota, da competência da apropriação daquele lançamento. No Cienge a gente está falando de competência relacionada ao caixa. Quando é que saiu? quando é que entrou aquele dinheiro no caixa da empresa. Então, é uma visão extremamente diária do dia a dia da empresa. Então, vamos lá. Falando primeiramente aqui então para o analítico de apropriações. Então, como eu havia comentado, eu tenho aqui os agrupamentos. Então, de acordo com a hierarquia que vocês desenharam, vocês podem estar utilizando aqui os agrupamentos. Porque a obra está vinculada à empresa e a empresa pode estar vinculada a um grupo de empresa. Pelo menos um grupo eu tenho que criar dentro do sistema. Então, eu posso estar utilizando de uma forma mais genérica. Talvez até eu possa, em algum momento, estar utilizando holding ou subsidiário que são acima, nível de agrupamento acima do grupo de empresa. Certo? Então, por exemplo, eu estou trabalhando em um consórcio. Eu tenho uma empresa que eu não quero que participe daquele grupo, mas eu posso então criar uma subsidiária ou uma holding que agrupa todas essas informações. Então, pegando aqui, por exemplo, por empresa, eu posso informar então o grupo, posso informar aqui a empresa, posso informar aqui um período, né? a seleção por data de vencimento barra pagamento, data de emissão ou data de cadastramento, tá? Data de emissão pode ser diferente da data de cadastramento. Um exemplo, eu estou emitindo uma nota hoje, mas ela vai ser cadastrada no seguinte, só no final do mês, tá? Então, eu estou cadastrando hoje uma nota que é uma data de emissão no dia 20 de setembro. Então, tem essa diferença, tá? E a data de pagamento é a data da baixa ou do recebimento, perfeito? Aqui vale também um ponto, tá, pessoal? Já considerando que vão ter em outros relatórios, o tipo de análise. O realizado, a gente está falando só do que foi pago e recebido, o a realizar é tudo que está em aberto, seja pagar, seja receber, e o comprometido, a gente está falando do pago, do recebido, do a receber e do a pagar. A gente está juntando tudo num relatório só, perfeito? Então, aqui é importante, né, pessoal? Considerar impostos e títulos, considerar documentos de previsão, então, dependendo do documento, eu posso filtrar, posso desconsiderar documentos de previsão para a emissão desse relatório, e aqui também eu posso considerar quais são as contas do plano financeiro que eu quero visualizar e também quais são os documentos que eu quero visualizar. Então, por exemplo, eu sei que eu tenho uma conta do meu plano financeiro que chama-se Receitas de Incorporação de Imóveis e eu quero saber quais são os lançamentos nesse período que estão comportados nessa conta. Eu venho aqui no botão Visualizar, né, sempre permitido, ok, e vou abrir aqui o meu relatório. Então, tudo que está lançado dentro dessa conta, dentro desse período, conforme o filtro que eu usei, vai aparecer aqui. Então, aqui tem a receber, o que tem aberto, recebimento é o que foi realizado, que foi baixado dentro do sistema. Aqui estão todos os valores. Eu vou utilizar muito esse relatório na parte de conferência, tá, é um relatório muito mais auxiliar, por isso que eu quis falar dele primeiro, porque depois a gente pode entrar aqui e fazer a conferência do que que entrou, do que que saiu dentro dessa conta, ok? É como se fosse um razão contábil para quem é mais acostumado com a parte de contabilidade, tá? Falando aqui um pouquinho, né, do análise de resultado sintético, vocês vão entender por que que eu falei primeiro do analítico de apropriações. Eu vou pegar aqui filtro por empresa, vou utilizar o mesmo período, vou utilizar os mesmos parâmetros para a geração desse relatório, e a gente vai aqui visualizar, tá? Então aqui ele está me trazendo mês a mês o que que eu tive dentro das minhas contas, né, então com relação à receita de incorporação de imóveis, por exemplo, quais foram os valores que entraram dentro desse período. E logicamente, aqui, na análise de resultado, eu posso estar definindo qual que é a periodicidade, se é diário, se é mensal, tá? Então por dia também posso estar acessando essa informação. Então aqui, eu poderia estar utilizando o outro relatório, o analítico de apropriações para entender, pô, quais são os lançamentos que fazem parte da conta receita de incorporação de imóveis. Então as duas coisas têm que bater, porque o sistema já está amarrando por baixo, está amarrando automaticamente isso. Então, se você quiser fazer uma conferência dentro desse relatório do análise de resultado sintético, você utiliza o analítico de apropriações. Perfeito? Agora, no dia a dia, né, vocês vão utilizar muito o fluxo de caixa analítico e o fluxo de caixa sintético, como eu havia comentado antes. No caso do fluxo de caixa sintético, que eu gosto bastante, ele também me permite ter essa visão, né, aqui, pelo grupo de empresa e pela empresa. Aqui, vocês estão vendo que já tem documentos selecionados, então posso filtrar quais são os documentos que eu quero visualizar, ok? Mas se eu não queira visualizar um determinado documento, um documento de previsão, posso simplesmente aqui, desmarcar essa opção. Vou colocar aqui o período, por exemplo, vou colocar para frente, até dia 26, 11. A seleção pode ser pela data de vencimento, que eu estou olhando o regime de caixa. E aqui uma coisa importante, né, eu tenho esse campo disponível em. O que o sistema vai entender? Ele vai pegar o saldo de todas as minhas contas, que eu estou selecionando aqui embaixo, vai me trazer lá no início e em cima disso ele vai descontando ou adicionando no meu saldo do relatório, ok? Então, isso é quando eu marco o disponível. Se eu desmarcar, ele desabilita essa opção, tá? Outra coisa importante, né, no cadastro de contas correntes, você pode criar conta do tipo caixa, conta do tipo investimento. Então, muitas vezes acontece de a empresa ter um saldo em uma conta investimento. só que eu não quero considerar isso como dentro do meu fluxo de caixa. Então, posso desmarcar essa opção e eu sei que aquele dinheiro é o que realmente está disponível na minha conta, ok? Sem considerar outros investimentos que a empresa esteja fazendo, que esteja disponibilizando lá no banco, ok? Feito isso, eu tenho a opção logicamente, né, do logo, etc, e também da forma de exibição, eu venho aqui para visualizar. Veja aqui, pessoal, que eu escolhi a visão mensal, né, então ele me trouxe aqui setembro, outubro e novembro, me trouxe aqui o disponível, qual que era o meu saldo nessa data, então um saldo bem positivo na realidade, está considerando as entradas, saídas, a diferença, no caso ficou negativo, e ele está descontando aqui. Da mesma forma, nos outros meses, entrada, saída, diferença, vai descontando aqui, tá? Eu posso estar parametrizando, para que ele seja diário, né? Se ele for diário, ele vai considerar o período da semana que você considera como semana útil, por exemplo, então eu posso estar considerando segunda a sexta, existe um parâmetro dentro do sistema que controla isso. Existe até uma curiosidade, tem um cliente nosso que optou por começar a semana na terça-feira, então o relatório começa na terça-feira, tá? Então existe esse nível de flexibilidade aqui dentro do sistema, tá? Então, aqui esse relatório dá uma visão bem legal porque diariamente eu sei o que está entrando, o que não está entrando, o que está saindo, então o que deveria entrar. Então, para a gestão da empresa, uma análise como essa faz toda a diferença, ok? O fluxo de caixa analítico, daí ele mostra, e daí não vale também abrir muito, né? Vou pegar aqui também por empresa, lançamentos detalhados com o analítico de apropriações, tá? Dia 26 do 10. Vou considerar os mesmos parâmetros, vou considerar somente a realizar e vou visualizar. Então veja, aqui dentro de cada dia, ele está considerando qual que é o documento, quem é o fornecedor, quanto que está saindo, como é que ficou o meu saldo. Quanto que está entrando, como é que ficou o meu saldo. E assim, sucessivamente, tá? Então não precisa reinventar a roda, pessoal. Acho que a perspectiva aqui é que você deve facilitar o teu dia a dia, porque esses relatórios já estão prontos, já estão disponíveis, é só realmente vocês utilizarem, tá? Para fechar aqui, pessoal, fazendo só um último comentário, eu tenho aqui então o resumo de resultados, tá? E o resumo de resultados, perdão, deixa eu só voltar aqui, estou com o demonstrativo de resultado, tá? E o resumo, o demonstrativo de resultado, ele tem agrupamentos específicos, né? Por empresa, por obra ou por projeto, eu tenho sempre que colocar a empresa e a visão, tá? Essa visão eu já vou mostrar ali como é que se cadastra, deixa eu só mostrar aqui, apoio, visão. Então, por exemplo, eu coloquei a visão margem de contribuição e aqui eu vou colocar aqui a minha estrutura. Então, eu monto essa estrutura, eu personalizo com as contas do plano financeiro, eu vou fazer parte dentro dessa estrutura, ok? Então, estou somando tudo dentro de uma única conta e a partir do momento que eu estruturei essa visão, eu posso, então, utilizar o meu relatório, tá? Ele vai trazer esse lançamento somente do que está criado ali. Empresa. Empresa. Vou pegar também um período um pouco maior. De junho. Vou colocar aqui uma periodicidade mensal e é legal essa periodicidade mensal porque ele fornece duas colunas, tá, pessoal? Isso aqui que é bem legal, deixa eu aumentar um pouquinho mais. Ele tem a coluna da análise vertical e da análise horizontal. Então, sempre o primeiro mês ele vai sair zero, tanto na... especialmente aqui na análise horizontal, na análise vertical, ele sempre vai trazer um percentual. por quê? Só para que vocês entendam, tá? A análise vertical ele vai considerar quanto que aquele valor representa do total do relatório, total do resultado. Então, 10 mil aqui está representando 144% dos 7 mil que estão aqui agrupados, tá? Então, aqui da mesma forma, menos 213, ele está conseguindo 3 mil por cento daquele resultado, tá? Então, é essa estrutura aqui que é criada para poder representar essa análise vertical. Já a análise horizontal eu estou olhando de um mês para o outro. Então, por exemplo, de outubro em relação a setembro. Então, aqui tem 10.135,60 aqui tem 10.139,11 teve uma variação percentual de um mês para o outro de 0,03. Então, é isso que ele vai controlando mês a mês. Ó, aqui 10 mil eu pulei para 25 mil em relação à receita. Estou tendo uma variação positiva de 114%. Então, são essas análises que às vezes podem parecer simples, ou até simbólicas, mas que podem estar fazendo toda a diferença depois, na hora que você fizer uma análise da operação da empresa, do dia a dia da empresa. E é isso que o gerencial financeiro proporciona para vocês. Ok? Pessoal, eu acho que era isso, tá? Eu acho que a gente ultrapassou um pouquinho o tempo aqui, né? um pouquinho mais. Lembrando aqui, né, que qualquer dúvida a gente tem aqui o e-mail do relacionamento Cienge, a RoboSoft Plan. Nós estamos totalmente à disposição para esclarecer qualquer questionamento que vocês têm sobre a operação do gerencial financeiro. Aqui realmente foi mais uma visão geral, uma provocação de como que pode ser utilizado dentro da empresa de vocês, o que vocês precisam ter para poder utilizar o gerencial financeiro. e com certeza aí a gente pode estar se vendo em outros encontros. Ok? Valeu, pessoal. Agradeço pela atenção, pela disponibilidade. Qualquer coisa, a gente está à disposição. Tchau.